A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sei que talvez seja certa demais Você tem tudo aqui, eu gosto de continuar Apareceu, mas eu não sei o que eu amo Você tem tudo aqui, eu gosto de continuar O chão bugou e ficou calado Eu prometo que eu não sou, mas eu sei O chão bugou e ficou calado A família As coisas começaram como mais uma ideia doida de três amigos mais aleatórios possíveis Durante um curto período de tempo Nós nos divertíamos e brincavamos Não era apenas vídeo Era apenas nós fazendo o que gostávamos Músicas E animais, pessoas que amamos Fizemos o que podíamos e tinha vários planos Até que algo aconteceu Aconteceu situações que a Triple Life precisou se ausentar Mas não significou um fim E se um até logo Tem passado tempo Acho que já vai fazer quase um ano Que a gente não posta nada aqui Por muitos motivos Mas nós três meio que nos afastamos Perdemos contato Ficamos sem tempo Tivemos muitos obstáculos E isso foi nos fazendo Esquecendo um pouco do que a gente mais gostava de fazer E pra isso eu estou aqui Contando Um pouco Como eu falei Era somente nós Fazendo o que a gente mais ama A gente não era somente o canal Pelo contrário Nós somos família Independente de qualquer coisa Independente de distância Independente de tudo Distância Pode se atrapalhar Mas não vai impedir a gente De conquistar aquilo que a gente quer Ou aquilo que era o nosso foco principal E Mas as dificuldades surgiram Eu sumi Me mudei Léo continuou sendo Léo João João E É Digamos que estamos vivendo uma nova fase Trilhando por um novo caminho E se criamos esse canal Hoje Hoje não Mas se criamos esse canal É porque Vocês nos impulsionaram a isso Vocês nos motivaram a fazer E somos gratos a cada um de vocês É Por um curso Período de tempo Meses Pra postar vídeo Mas passamos Tempo fazendo de tudo Pra alegrar vocês Pra Mostrar um pouco do que a gente gosta E É isso família A Triple Life Não está dando um adeus Mas sim Um até logo E eu espero que esse logo Seja o mais breve possível Aqui quem fala é o Naum Em nome de Lael João E Nós somos a Triple Life